Muito boa tarde, enfim, obviamente que nestas circunstâncias é sempre um privilégio ter aqui, digamos, uma sala intimista, um espaço bastante agradável, pelo qual agradecemos desde já, de facto, também aqui esta oportunidade de partilhar este momento da apresentação do livro num espaço tão bonito, tão bem conseguido, portanto, e desde já também o pessoal, os meus parabéns por este espaço, enfim, eu sempre sou na área da comunicação e indústrias criativas, enfim, se calhar vejo com uma atenção retorada estas iniciativas que estão a ocorrer no Porto e, de facto, este é mais um excelente exemplo da dinâmica, sobretudo a dinâmica da iniciativa privada, que muitas vezes é subvalorizada do ponto de vista daquilo que é o apreço que se deve ter em termos das autarquias, neste caso. Estamos aqui para apresentar, de facto, o livro de um autor, mais que um autor é um grande amigo, já, de facto, partilhámos bastantes momentos, digamos, marcantes e a apresentação dos livros tem sido relativamente frequente, todos os anos quando o José Manuel Simões vem a Portugal, normalmente por esta altura, digamos, tem sempre essa capacidade produtiva impressionante, digamos, de produzir livros com excelente qualidade e profundidade. Nós, de facto, já apresentámos vários livros em vários locais, não só em Portugal, no Brasil, Macau e outras geografias, embora essas sejam os predominantes. E, portanto, ou seja, isto já é, de facto, uma espécie de marca de verão, digamos, o José Manuel fazer aqui uma incursão a Portugal e, de facto, lançar um livro. E, portanto, eu, como editor da Mídia 21, que é uma editora técnico-científica, digamos, independente, muito focada em alguns temas prioritários, portanto, digamos que temos sempre este privilégio de publicar os livros do José Manuel Simões, digamos, penso que já, não me recordo, mas penso que connosco já é o quarto ou quinto livro e, portanto, e mais virão e cá estaremos para dar esse apoio ao José Manuel Simões, porque realmente é um autor que, enfim, não só é produtivo, mas, de facto, tem uma capacidade de escrita bastante fluida e muito criativo. Eu não vou falar sobre o livro, o papel do editor aqui não é tanto falar sobre o livro, portanto, e neste caso, enfim, dá-se o duplo privilégio de ser um autor e ser um amigo pessoal, portanto, digamos que há sempre aqui um lado emocional nestas coisas, mas, efetivamente, enfim, eu já estou, digamos, acostumado e familiarizado com os livros do José Manuel Simões e, de facto, de uma forma geral, há sempre aqui um traço bastante coerente que os livros do José Manuel Simões, independentemente, obviamente, de variar e de narrativa, refletem sempre também aqui uma grande experiência e vivência pessoal e é por aí que começo a fazer uma pequena apresentação ao José Manuel Simões, porque, de facto, tem um currículo impressionante, tem um percurso impressionante, um percurso académico, um percurso profissional e um percurso com pessoa, portanto, com pessoa no sentido de... é alguém que, para mim, digamos, tem levados valores morais e éticos, para além da sua competência científica e técnica, de facto, é uma pessoa invulgar também por essa perspectiva esse grande espírito humanista e que já deu prova disso em várias vezes, quer comigo, quer com outras circunstâncias. Bom, e, portanto, os livros do José Manuel Simões refletem sempre um bocado essa vertente, essa experiência de vida que ele tem, é um homem do mundo, é um homem global, amanhã, hoje à noite mesmo vai para Luanda, enfim, de facto, é impressionante e, por outro lado, de facto, é uma pessoa que tem uma visão multicultural do mundo e isso dá-lhe uma riqueza tremenda do ponto de vista da forma como escreve, como interpreta as coisas, como interpreta a sociedade. E, portanto, eu creio que este livro, digamos, é mais um exemplo dessa capacidade, dessa visão global do mundo e, de facto, também reflete, digamos, uma grande sensibilidade que ele tem e que resulta também das experiências de vida que ele tem, não só onde vive em Macau, mas também outras que já teve, inclusive em Portugal, no Brasil, etc. E, portanto, vou deixar para o autor para falar sobre o livro, evidentemente, não sou a melhor pessoa para falar, enfim, também temos aqui, digamos, outro colega de mesa que irá fazer, de facto, aqui, digamos, alguma introdução ao livro e, portanto, o José Manuel Simões, só para termos uma ideia do ponto de vista do seu percurso, enfim, é pós-doutorado na área da comunicação, pela Universidade Católica Portuguesa, é mestre pela Universidade de Coimbra, é professor de jornalismo na Universidade de São José e Macau, jornalismo e comunicação, também é professor em várias universidades, professor convidar em várias universidades, inclusive em Portugal, Universidade Católica, mas também em algumas universidades na região da Ásia. Eu não vou estar aqui a enumerá-las, porque são muitas, portanto, não vale a pena estar. Vamos fixar, pronto, o José Manuel Simões, de facto, é professor convidado em diversas universidades, especialmente na Ásia. E, portanto, do ponto de vista académico e científico, é, de facto, uma pessoa com, digamos, um currículo muito consolidado, portanto, desse ponto de vista irreprensível, portanto, e do ponto de vista profissional, que é outro aspecto que importa sempre sublinhar, e eu que também estou na atividade académica e, de alguma forma, enfim, tenho um percurso diferente, mas há aqui alguns aspectos semelhantes que, digamos, eu valorizo muito quem, de facto, trabalhou, antes de ir para a academia, quem trabalhou no dia-a-dia do mundo do jornalismo, o José Manuel Simões, de facto, antes de ser um académico, foi um excelente jornalista, jornalista de vários géneros, grande repórter, jornalista, fez jornalismo cultural, no jornal notícias, trabalhou no Correio da Manhã, trabalhou na televisão em Madrid, jornalismo televisivo, enfim, trabalhou em revistas, enfim, acho que ele basicamente fez quase tudo o que é possível fazer do ponto de vista do jornalismo. E, portanto, nesse aspecto também tem um currículo absolutamente extraordinário e não admira que, conjugando um currículo académico consolidado com um currículo profissional bastante enriquecedor, enfim, não terei dúvida que as aulas do José Manuel Simões serão extraordinárias, portanto, já tive a oportunidade de ver e, de facto, tem muitas histórias para contar, histórias muito interessantes e, do ponto de vista do ensino, de facto, essa capacidade e essa experiência, esse capital que ele tem, que se nota nas aulas que dá, também, de alguma forma, como disse, reflete-se todo esse capital de conhecimento neste livro. E, portanto, o que é que se pode dizer mais sobre o José Manuel Simões? Portanto, enfim, gostaríamos aqui imenso tempo a falar sobre o percurso dele, enfim, se calhar registrar que o mais importante é o projeto que ele dirige bastante interessante para a Universidade de São José, em Macau, que é diretor do Departamento de Comunicação e Mídia, que tem vários programas de mestrado e licenciatura e, portanto, só por si, isso já é um grande desafio profissional e, com esta ascensão da Ásia, da cultura asiática, nomeadamente da China, é, obviamente, importante também para nós portugueses termos um aponto com a Ásia e o José Manuel Simões é, seguramente, uma dessas pessoas que, hoje em dia, se posicionou ou está posicionado para, digamos, fazer essa aponto do ponto de vista académico e científico, mas também a outros níveis e, portanto, uma vez mais, José Manuel, obrigado por estares com a Mídia e 21, é sempre um privilégio e aquilo que te posso dizer é simplesmente isso, portanto, estamos à espera do próximo livro. Obrigado a todos. Bom, eu acho que nós devíamos passar rapidamente, rapidamente, a palavra do José Manuel, porque ele é o, ele é o artista, nós somos, evidentemente, muito pequeninos, muito pequeninos à beira dele. Obrigado a todos por terem, por terem, por terem vindo numa tarde de sábado no Porto e, apesar de o tempo estar um bocadinho fora aí, portanto, porque já estamos no verão, nunca é, nunca é difícil juntar pessoas, às vezes, dentro de uma, dentro de uma sala num dia de, num dia de folga, mas é por uma, é por uma boa razão. Eu não vou apresentá-lo outra vez, vou só apresentá-lo da forma que eu, da forma que eu o conheço, porque nós fomos, fomos jornalistas colegas, eu depois fui editor dele, já éramos amigos aí, quando eu fui chefe dele, de certa forma isso às vezes até colocou quase emprego, emprego, se calhar é uma palavra exagerada, mas isso quase colocou emprego a nossa, a nossa amizade, mas soubemos, soubemos, soubemos mantê-la para lá dos cargos que ocupávamos e tivemos a, tivemos a oportunidade de partilhar experiências profissionais, mas muito mais do que experiências pessoais e até, e até quase íntimas, ou até mesmo íntimas e são dessas coisas que nunca, que nunca se esquecem. No jornal de notícias, onde ele trabalhou mais de dez anos e onde eu trabalho desde 1991, há muito tempo já, nós fomos os dois, tivemos essa sorte, fomos os dois formados por o Manoel António Pina, um prémio, um prémio Camões e dos melhores escritores portugueses de sempre, na minha perspectiva, foi importantíssimo no meu currículo e eu também, muito importante, muito importante no currículo dele, hoje quem chega às redações dos jornais já não encontra, já não encontra editores deste calibre, como o Manoel António Pina, para lá, para lá de escritor também, um dos melhores, um dos melhores poetas portugueses de sempre. O José Manuel Simões, daquilo que eu conheço e já conheço há muito tempo, ele é um cúmulo de aptidões e de sapiência, ele não foi só teórico de comunicação e agora romancista, ele foi também um prático do jornalismo, eu não sei, ele depois irá explicar-nos isso, não sei quais são as diferenças de fronteira que ele vê entre o jornalismo e a sua nova faceta de romancista, às vezes parece-me que um romancista será uma espécie de corretor de realidades, já que o jornalismo não consegue fazer isso, também parte das notícias que nós temos são sempre notícias mais, são sempre muito mais as mais do que as boas, dentro dessa perspectiva um bocadinho, enfim, um bocadinho simplista. O José Manuel Simões é um globetrotter cultural, ele já viveu em não sei quantos países, não parece que ele seja um imigrante, parece-me que é mais um nómada e escolhe onde é que quer morar, ele tem esse luxo, tem 54 anos e este sétimo sentido é o seu terceiro romance, dentro dos dez livros que já publicou, os outros romances foram o Pão de Luz e o Deus do Pão, em que ele apresenta uma perspectiva muitíssimo valiosa sobre o colonialismo, mas na ótica do povo indígena ou do colonizado. E este seu livro, que eu já estou a ler, é uma investigação espiritual que se centra numa autodescoberta, parece-me um livro bastante pessoano, mas de certa forma desangustiado, foi isso que me pareceu, muito zenificado ou até deificado, eu acho que nós podemos considerar o livro uma hipopeia, ou seja, como se fosse um poema de acontecimentos grandiosos, ainda que eles estejam sempre todos centrados à volta de uma mulher, e é isso que é curioso, porque ele adota o ponto de vista de uma mulher, no caso uma mulher traída e mortificada, tanto pela traição, como pela vida que já viveu, e essa mulher que se lança em direção a um Deus, e que se lança também primeiramente, ou ultimamente, que se lança em direção a si mesma. Eu suponho que ele dirá que a mulher deste livro, e que também é o Deus deste livro, que essa mulher é a sua antítese, sua, dele, do autor, mas isso ele poderá explicar-te melhor, eu acho que a altura de o pormos a falar, ele é que deve falar, não sei se queremos já abrir perguntas, se alguém tem perguntas urgentes, se forem pequeninas e que não sejam comentários, acho que podemos abrir já perguntas, se não, começamos com podemos começar por aí, há uma coisa curiosa no teu currículo, que quem ler, suponho que levantará alguma intriga, que é aquela parte em que tu, quando estiveste na Suíça, já foste ator e tradutor perante as tuas imensas, os teus imensos ofícios que já tiveste na vida, já foste ator e tradutor e intérprete no Brasil, e foste auditor na Suíça, queres contar-nos o que é que foi isso na Suíça que é que andaste lá a fazer? Podia ter escolhido a Índia, não é? Mas olha, antes de irmos até à Suíça, deixa-me agradecer ao Paulo Faustino, meu editor de longa data, a ti, por estares aqui na qualidade de apresentador do meu livro, mas também de amigo, que sempre soubemos ser, o Zidro, que foi alvo dos meus primeiros textos, enquanto jornalista, grande coincidência, estamos em 92, talvez, com os Bad Legacy, é um dos primeiros textos que eu escrevo, sou uma banda do Porto, que tinha acabado de descobrir, e o Zidro era o baterista dessa banda, e desde essa altura que mantemos um contacto com afinidades mesmo, explorado, aos mundos que continuo a percorrer, e o espaço Mira, é engraçado que Mira tem uma importância imensa na minha vida, Mira, da praia de Mira, é lá que eu me apaixono pela primeira vez, é lá que eu tenho um primeiro romance, que ainda hoje continuo a viver intensamente na minha vida, são homens de romance e de paixões, então Mira em si tem uma importância muito grande, e também, e curiosamente, este espaço Mira, Mira Foro, com estas fotografias que, na verdade, fotojornalista foi a minha primeira atividade profissional. Então, tudo isto tem uma ligação, dizia-me a Manuela há bocadinho, que tudo são coincidências, ou melhor, nada é por acaso. E todas estas conjugações de fatores trazem-me aqui, uma cidade onde morei durante 13 anos e continuo a amar, e onde tenho pessoas que, mesmo longe, continuo a gostar de estar imenso, e muitas delas estão aqui connosco, o que eu agradeço particularmente, porque, por lançar o livro, para mim, tem essa particularidade, que é rever-vos, e estar convosco, e partilhar aquilo que somos, mesmo que momentaneamente. Eu daqui a um bocadinho, já parto para Angola, e continuo a ser um pouco lobo-trotter, o meu filho tem 12 anos, vai conhecer o seu trigésimo país, e é o meu acompanhante desde dois anos de idade, andamos a correr o mundo, e, às vezes, sabemos muito bem, por exemplo, hoje, que é uma coisa muito rara, estou com um jet lag, porque, nestes últimos dias, já tive em cinco países, e então, toda essa dinâmica cria uma efervescência de conhecimento, de realidades e de ficções, por vezes, muito pouco palpável, mas, certamente, muito enriquecedora. Se o Miguel não se importa, eu não ia falar muito da Suíça. Em relação à Suíça, só vos diria um aspecto, que foi um dia destes, uma, conheci uma senhora maravilhosa, de Seattle, dos Estados Unidos, e que me fala, vamos casar, eu casar? Não, eu não posso casar, eu não posso casar, não é? Com esta minha dinâmica, não posso casar, e depois, mas porquê? Eu tenho a sensação que alguma coisa ficou para trás da tua vida, que te impede de casares e assentares, e eu, ah, exato, acho que foi a Suíça. E, de facto, eu vivi um romance tão intenso na Suíça, que nunca acabou, tinha eu 22 anos, e, provavelmente, não cabe por causa da Suíça. E, então, decido marcar uma conferência em Genebra, vou dar uma conferência à Genebra e convido a Gabi Feldner para estar nessa conferência. achei muito curioso, já decorria a conferência quando a Gabi entrou no auditório e, quando nos conhecemos e quando vivemos juntos, eu era muito magrinho e ela muito gordinha, e, de repente, ela entra muito magrinha e eu muito gordinho, e eu digo, uau, exato, passaram 25 anos, somos outros, mas retomámos imediato no fim da da conferência, a relação e, com os 25 anos, o tempo se desvaneceu com o encontro, o reencontro e com o toque e o retorno dessa paixão que nunca se tinha perdido. Mas tu depois percebes que, afinal, já passaram 25 anos e que hoje a tua Suíça são outras. E, curiosamente, estou a fazer um chalé na Ilha do Príncipe, que parece um chalé suíço. Portanto, tem outras ligações mais modernas, já a Suíça. Parece dos álbuns. Este livro, em particular, traz algo de novo na minha vida. Eu, talvez, por muitos anos, enquanto jornalista, nós prendemos-nos demasiado, ou eu, pelo menos, criei vínculos muito fortes à realidade, que, enquanto escritor, nunca tive coragem, acho que é a palavra certa, para desabruxar, para voar em relação à escrita com apego à realidade. E acho que nunca me tornei exatamente um escritor. Eu, um dia desses, perguntava, numa entrevista em Macau, há poucas notícias, então, como sempre entrevistava sobre os vários temas, alguém me perguntava, porque é que este livro... Não, como é que eu, tendo tido tanto sucesso, enquanto jornalista, tanto sucesso, enquanto académico, eu acho que o tanto, na minha opinião, é relativo, até porque eu tenho a praxe, a humildade, e acho que, como dizia Sócrates, muito de alguma sabedoria que eu busco, vem dessa minha humildade, do amor ao próximo, independentemente, digamos, do estatuto social, muito mais do valor enquanto ser humano, é isso que me apraz sempre no outro, e o outro com maiúsculo, enquanto todas partes do mesmo ente, do mesmo uno e universal coletivo, que fazemos parte, e sem esse somos pouco, não é? Sem essa partilha, num mundo cada vez mais individualista, somos mais pequeninos ainda. E é nesse amor ao outro que nós conseguimos crescer. Então, nesse crescimento, ele perguntava-me porquê que, apesar de ter publicado nove livros, no anterior, eu ainda não era um escritor famoso. E eu, de facto, peço embora, quando escrevi, no início da minha carreira, escrevi uma série de biografias, portanto, sobre outros, escrevi sobre o David Byrne, o Cesar Ebro, o Gil e a Iglesias, venderam imensos, na época, venderam dois mil exemplares, ganhei muito dinheiro com aqueles livros, mas, a partir daí, nunca mais tive retorno econômico nenhum. Olha o nome! Não tive... E, então, essa minha dedicação, esse não plano ainda, digamos, de sucesso enquanto escritor, eu acho que ela vem desse demasiado apego à realidade por trás do jornalismo. Eu, enquanto professor, tenho vindo a falar, um pouco por todo o mundo, em novas correntes que eu acho urgentes para o jornalismo. E, enquanto orador, eu comecei a falar de uma corrente que eu denomino de jornalismo positivo, que é um pouco nos antípodos do sensacionalismo, que, sem ele, me parece que o jornalismo está condenado a breve trecho. De uma forma geral, as pessoas estão saturadas de notícias, saturadas da forma como são dadas as notícias, saturadas, depois, por excesso de informação. Se não houver uma mudança de paradigma e de forma de dar as notícias, o jornalismo, de facto, como o conhecemos, tende a ter cada vez menor aceitação. É importante esse jornalismo de causas, este jornalismo de ações, este jornalismo de amor ao próximo, este jornalismo de compaixão, de solidariedade, que, curiosamente, em todo o mundo em que tenho vindo a falar, são ideias que são muito bem aceites pelo público em geral, portanto, pelas audiências, os consumidores de informação, são bem aceites pela comunidade académica, mas não são bem aceites pelos jornalistas. O que é curioso. Há aqui também uma forma... Pelo contrário, os jornalistas são muito críticos dessa minha ideia desse tipo de jornalismo de bem, digamos, de bem comum. E, portanto, eu também, por essa fuga ao jornalismo como o conhecemos, procuro, ou tenho vindo a procurar, criar uma ficção que não fosse sustentada na realidade. E tenho a grande felicidade de encontrar a glória neste livro. Alguém me perguntava há bocadinho quem era a glória. Eu confesso-vos. Eu não a conheço. Não conheço ninguém como ela. E a glória é um ente que é um exemplo. É um exemplo de vida. É um exemplo para todos nós via comportamento. É um exemplo para todos nós pela forma como ela confere a sua missão enquanto médica na cura dos outros. Mais importante, o que despoleta a ação, de facto, ela é portuguesa. Ela é médica em Frankfurt, na Alemanha. O que despoleta a ação não é apenas a questão do namorado Marcos a ter traído. Mais importante que isso foi no processo de cura no hospital, ela viu várias pessoas a morrer junto a ela. E, normalmente, no ato da morte, muitas pessoas têm... Ou a maioria das pessoas... Apopulei. Apopulei. Têm essa... Têm uma agonia, uma dor enorme no ato da morte. Na passagem da vida para a morte, a maioria das pessoas têm uma fisionomia, no mínimo, de um sofrimento imenso. E a Ofélia, quando lhe morre nos braços... Uma menina de quatro anos que parecia de leucemia, que ela está a tentar curar. Quando lhe morre no braço, morre com um sorriso. Morre com um sorriso e morre numa áurea de paz, muito grande. E com um astral tão bonito que ela se interrogou. Porquê? Tem a ver com a vivência dela. Tem a ver, de facto, com o que ela vai encontrar depois da morte. Porque ele começou-se a questionar. Ela é bastante jovem, tem 33 anos. E vai para casa, pousa a bata, deixa o hospital, vai um pouco mais cedo para casa. E quando chega à casa, o Marcos está no quarto deles com uma ex-aluna. Ela era professora da Escola Belas Artes de Frankfurt e está na cama com mais cedo. Ela vê, ela é uma pessoa de imenso silêncio. Quando ela entra na sala, ela abre a porta, muito silenciosa, como tudo nela é. E olha, vê-os no quarto. Ele vê com o olhar. Ele rapidamente coloca a Maggie, que era o nome dela na cama, e vai à casa, vem e quando volta, a Glória já não está. A Glória sai para a rua, fica a pensar e decide, naquele momento, ir para a Índia. E volta à casa, deixa um papelinho. Ele já não estava e ela diz a Deus, Marcos, vou para a Índia. Curiosamente, eu não sabia o que é que ia acontecer à relação deles. Eles não se voltaram a encontrar. Quando ela volta da Índia, ele não se vê. E ela, mais tarde, recebe uma carta no hospital onde trabalha, em Moçambique, quando o livro termina, em Jai Jai. Mas, de facto, eles nunca mais se encontram. E ela decide ir para a Índia num impulso de busca de espiritualidade e de resposta àquele sorriso no ato da morte. E essa, eu recupero, durante muitos anos, durante as minhas viagens, fazia as viagens a escrever o que via. O que via, portanto, eu era quase um cronista da realidade. E numa viagem que fiz à Índia em 2001, tenho um livro que se chamava Em Busca de Shiva, que quando termina, mostrei a um ou dois amigos, o meu melhor amigo que é o Miguel Anjos dos Delfins, que vocês conhecem, que é padrinho do meu filho. Mostrei-lhe o livro e o Miguel disse, epá, isto é excepcional, é o teu melhor livro. Isto foi em 2001. E, epá, publiquei agora. Eu não. Eu não sei porquê, mas achei que não o devia publicar. Eu deixei-lhe em stand-by. E é curioso que venha, no ano passado, a pegar nele. Portanto, 15 anos, 16 anos depois. Mas quando o pego nessa viagem à Índia, é curioso. Deixa de ser a minha viagem para ser a viagem da glória. Ela interpreta esses fatos à luz da forma como ela está na vida, não é? Uma pessoa de muitos pensamentos, de muitos silêncios, de muita paz, de muita vida. Ela vem sendo muito pequenina. É uma pessoa pequena de estatura. E ela descobre, então, que é uma missionária. Devemos até dizer que o primeiro livro, o primeiro título do livro, era a missionária. Porque, curiosamente, ela entra num templo do... do... da... da Hare Krishna. E há uma moça da Hare Krishna. Vou-lhes contar um aspecto incrível. Eu criei um nome, que era Anarim. Arinam, desculpa. Arinam. E a Arinam é que lhe diz, tu tens uma missão na vida. E essa missão, tu tens que acabar. E parece-me que, enquanto médica, a tua missão é lutar pela vida. E pela saúde de quem te procura. E, de facto, essa missão parece muito clara na tua vida. E, então, tens que a colocar em prática. Pai, eu contou a ler o livro, a revê-lo, no Brasil, no verão passado. Veio, Anarim, e estava a ler o livro e disse, caramba, isto é incrível. Eu não leio Paulo Coelho, há 20 anos. E isto parece-me Paulo Coelho. Entrei aqui numa corrente de Paulo Coelho, que me está quase a chocar. E vou dar uma conferência à Fortaleza, no dia seguinte. E digo, vou comprar Paulo Coelho, que já não é há tanto tempo. Vou ver o que é que ele está a escrever. E abre o livro. E não é que a personagem principal do novo livro dele se chama Arinam. Que é um nome que não cabe na cabeça de ninguém. Juro-vos, eu nunca tinha ouvido este nome. E eu digo, já não quero ler Paulo Coelho. Já não comprei. Porque vai vir, não queres desvicular disto. Mas é um personagem, de facto, Arinam. Que não é um estranho como é que ele tem a personagem central em Arinam. E é uma personagem que, não sendo central no meu livro, é ela que incentiva, lá no Sai Dara Krishna, a glória a percorrer esse caminho da espiritualidade e encontrar, dedicar a sua vida a um bem maior. Ela volta para a Alemanha e decide entregar a sua vida a curar crianças em Moçambique. E vai para Chai Chai. E em Chai Chai eu faço uma pesquisa, o ano passado, muito interessante, porque eu passei, eu fui convidado em Chai Chai. Engraçado, não é Arroa Chai Chai. É a mesma cidade de Chai Chai. Em Moçambique, Arroa Chai Chai. Não é Arroa Chai Chai, é Arroa Chau Chau. E eu fui lá, a Chai Chai, convidado pelo Festival de Literatura de Chai Chai, a representar China, sem muito caricato, que o posto era José Manuel Simões, China. Eu, China? Eu não sou chinês. Não, é um bocado isso que faz a Ponte Caxi, não é? Exato. Está lá e tal. Vamos dar uma aula. E então eu passava o tempo a reclamar com os poetas, com os artistas de Chai Chai, e o resto da noite e do dia eu passei o tempo todo no hospital, a recolher informação para a Glória. A Glória, na segunda parte do livro, vive no hospital, as pessoas que convivem com ela, os clóigos médicos existem, e às tantas depara-se uma situação incrível. Eu, José Manuel Simões, nas inúmeras pessoas que conheci, médicos sobretudo enfermeiros, no hospital de Chai Chai, depara-me com uma que tem inúmeras características da Glória. E eu fiquei completamente apaixonado pela moça, que era a Cláudia Camal. Quando ela começa a falar na mesma linguagem, que é a linguagem espirituosa, de bem comum, de karma, de chakras, eu digo isto é a Glória. E ela ia falando e eu, cada vez mais fascinado pela Cláudia Camal, e depois disse, vamos sair logo à noite. E ela, também fascinada, vamos. E eu, uau, e vamos. E à noite eu estou indo para o festival, vem cá assistir ao festival de poesia, aqui no teatro, e depois saímos logo à noite, e eu estou já convencido que ia casar com ela. E, portanto, ela chega lá e vê, está lá assistir ao... A Cláudia, de facto, vai assistir à minha oratória poética lá no festival de poesia, e eu completamente fascinado com ela. Acaba a cena do festival, vou ter com ela, abraça-o culpiosamente, que nós praticamente não conhecia, e ela diz assim, eu acho que o meu namorado não vai gostar disto. E eu, ah, o meu namorado... E viemos dali uma interação, depois ela sai muito rápido, eu levo o meu livro, o Deus Tupã, desaparece, eu começo a lhe mandar mensagens, e ela dá-me uma tampa, assim, de todo tamanho. Olha, falar de karma, chakras, é uma coisa, falar em casamento e ficar toda a vida juntos, é outra, desculpa falar. E eu acho tantas, é ali uns aspectos que eu acho mais marcantes no livro, que é o Zé Manuel Simões a depanhar uma tampa da glória. Portanto, ela deixa o Zé Manuel Simões assim num lugarzinho dele, mas devo-vos confessar que não é só essa passagem, a glória é muito mais que eu. A glória, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, adoro falar. Acho que os meus alunos, como ele dizia, de facto, gostam das minhas histórias, eu consigo falar da matéria que lhes interessa de uma forma quase contador de histórias, que torna talvez as aulas mais apelativas, mais próximas. Depois coloco-os a colocar aquilo que interagimos na prática, e isso é cada vez mais de uma autoridade suprema. Eu aprendi com o Confúcio, e o Confúcio tinha uma frase muito engraçada, que eu aprendi assim quando cheguei à China há 10 anos, que é, nós ouvimos e esquecemos, vemos e lembramos, mas é fazendo que aprendemos. Então é a ideia do Learn by Doing, Learn by Practice, que o meu curso, hoje, é o curso de maior sucesso na Universidade, o João Grande, que já lá foi, e que, como nosso professor convidado no curso de Arquitetura, viu, o meu curso é, não só o curso que tem mais alunos, mas já é o curso mais bem sucedido em toda a Universidade, eu acho só por esse lema. Eu coloco os alunos sempre associando a teoria a uma prática obrigatória, e é aí que eles se revelam sobretudo os alunos e metros. E bem, a glória vai muito mais do que eu, porque eu acredito que o silêncio é de ouro. Há uma coisa que eu não escrevo no livro, e a pensar ontem na glória, surgiu-me esta imagem, não é por acaso, Zé Manel, que nós temos dois ouvidos e uma boca, tu falas de mais e ouves de menos. E a glória tem essa virtude maravilhosa de saber ouvir com os dois ouvidos e falar muito pouco. Ela pensa e absorve-os, e cultiva nos pacientes, através desse silêncio, um conhecimento sobre as causas da doença, que é de fato fantástico. Porque ela consegue uma dimensão... ou vou ouvir lá... Consegue uma dimensão de partilha com os pacientes, que às tantas já têm uma série de pacientes em xai-xai, a ir para consultas sem doença nenhuma, porque precisam de falar com ela. Sabes? A coisa da solidão, porque é uma doença terrível nos dias de hoje. Há muitas pessoas com uma certa idade que estão continuamente a marcar consultas num hospital de xai-xai com a glória, para falar com ela. Ou melhor, para ela hoje ouvir, porque a glória ouve e normalmente diz uma frase que ela sai... Uau! É isso mesmo! E pessoa com esta sabedoria, confesso-vos, neste tempo de antena que a imprensa me acalme dá, dei três ou quatro entrevistas sobre este livro e uma agora que estava a ver ali no café de televisão, e o jornalista perguntava-me sobre a glória e sobre quem era a glória, se eu a conhecia... Eu digo, eu não conhecia, mas eu adoraria conhecer, porque a glória, de facto, está uns passos à frente de mim. Nessa capacidade, quase de raio-x, de ver o outro, de entender o outro e colocar a sua missão enquanto médica ao serviço da cura. E isso, nessa visão quase holística de sentir o outro, de ouvir o outro, com todo o tempo e com toda a atenção, confere-me uma dimensão que me leva a chegar. Confesso-vos, fui à internet um dia destes, essa ideia que são os originais, podemos tirar, como costumamos dizer, o cabelinho da chuva, que é cada vez mais difícil que o que nós pensamos, estamos a dizer em primeira mão. Outros já pensaram, quando me surgiu o sétimo sentido, não sabia que ele existia. Mas, quando fui ontem, ou antes de ontem, a fazer uma busca no avião, aqui é o sétimo sentido, havia inúmeras coisas sobre o sétimo sentido. O sétimo sentido surge-me como um complemento do sexto. O sexto, como vocês sabem, a intuição, a filosofia. O sétimo, eu acho que é o seguinte, as minhas malas, antes de ontem, quando cheguei a Lisboa, não chegaram comigo. Hong Kong, Viena, Viena, Munique, Munique, Lisboa, chegámos e as malas não chegaram. Toda aquela confusão, e agora as malas, e vou para o Porto, e vou para o Oanda sem malas, difícil. E, paciência, vamos embora, vestimos, filhos, vamos calçar para sair. Enquanto eles se calçavam, eu venho ao colhado da casa onde estou, e tremo mesmo assim e digo, essas malas estão a chegar agora. E entro do coro e digo, então já estão calçados? Ok, filho, vamos embora. E a campainha, terri... Chegaram! E vamos a correr pelas escadas abaixo, estávamos no quarto andar, e era o senhor com as três malas. É isto o sétimo sentido. Infelizmente, eu não o tenho sempre, senão eu podia ser um ser maior como a glória é. Muito obrigado. E agora vamos interagir. Há amigos que eu não vejo. Olha, o Paulo Pereira não o vejo desde a tropa do ano de 1980... E o quê, Paulo? Cinco. E cinco. Voltámos-nos a ver, anos depois, que eu vejo-me na televisão a falar do livro da Cesareira, e ligo, olha, esse rapaz não era um soldado do Opsa 6613975? Ele é! Ei! Andei com ele na tropa! E eu vou lá à terra dele, a Servedo, para ver os momentos da tropa. O Paulo Nuno, grande baterista, que foi baterista do Pedro Abranhosa, dos Bande Mónico, sempre nos visita lá na Figueira da Folha, com quem mantém uma relação incrível. O Salviano, no dia do meu casamento numa tribo indígena, quando viu o meu estado, e na querida era quando fomos na cerimónia do casamento, quando me fui sentar, a minha mesa dos padrinhos, tem aquela mesa dos pais e dos padrinhos, lá estava toda cheia de jornalista. Não tinha lugar para me sentar. E eu não quis mandar os jornalistas a ir embora. Mais de um mês se demonstra que os jornalistas são, de facto, penetros. como é que é possível, irem a um casamento e ocuparem a mesa dos padrinhos, não é? E eu estive assim, olha, deixa eu estar e tal, deixa eu ficar de lá, mas fiquei sem lugar no casamento. E alguém me traz uma cachaça que eles chamaram de pau do índio, que juro-vos que era uma dose aí, assim. Oh, mas o Manuel tem aqui uma coisa que nós enterrou, não é? O plural e o singular, vocês sabem como é que é no Brasil. Uma cachaça que nós enterrou e ficou enterrada na terra com as ervinhas todas lá dentro da cachaça durante dez anos e nós abriu-os para o senhor. O senhor vai-te provar aqui esta dosezinha maravilhosa. e os outros bebem assim a dosezinha. E comecei, na festa, a dançar, para trás e para a frente, a dar piões e lá lá. Coisa que eu nunca fiz antes, nem nunca fiz depois, não é? Porque eu, de facto, parecia um ginasta que eu dava duas curvas para trás, não é verdade? E ainda acreditava e caia em pé. E as pessoas todas do casamento e os índios, não é? Porque eu casei com uma índia e os índios todos. Ai, meu Deus! Que louco com quem você casou! E entrou um salveando, quando viu aqui, já era demais. Ele era professor de educação física e pegou-me nas costas dele, porque viu que a minha camisa estava rasgada de tanto do lado. Então fiquei nas costas dele, tipo, herói, herói colorizador em cima dele. E o Gonçalves, que era meu aluno e que também estava no casamento, e o vovô e o Laça, pá, guiram-nos almadamente. E, portanto, tudo começa assim, amizades que proliferam pela vida, não é? Pelo inteiro. Tenho amigos que estão aqui que representam uma afinidade de muitos anos, de prazeres. E o Mário, que tem um filho que casou com uma chinesa, e que vai ser a cerimónia agora em Setembro, não é? Que é um dos meus melhores amigos de Macau. A Ninha, a Assu, não é? Ou ali, o Arturino, que temos todo do nosso ventre histórias incríveis. Portanto, a importância de vocês estarem aqui, para mim, é suprema. E, portanto, eu gostaria de vos ouvir que me fizessem perguntas, mesmo que sejam perguntas íntimas. Eu não tenho tal dúvida, como vocês já perceberam. Então, quem lança a primeira? Eu lança a primeira. Olha, casei uma porque a menina era de menor e, para vir para Portugal, não podia vir sem ser casada e com a autorização dos pais. Portanto, ela tinha 17 anos e eu tinha 30 e não sei quantos. Aliás, devo-vos contar em relação a isso, que é uma história muito engrava. E, portanto, só casei por isso que não estava nos momentos casar. E tenho o David e a Eva. Acho que eles foram a grande razão de eu, felizmente, ter casado. Porque, provavelmente, não teria filhos. E, portanto, sem eles, não descobriria aquilo que eu considero o amor supremo. Que, de facto, é uma responsabilidade muito grande. Mas é também a descoberta do amor supremo que eu tive com ele, se felizmente tivesse a possibilidade. Mas conto uma história engraçada porque nós vivemos os ciclos das vidas. Eu, portanto, tenho que casar para ela ir a Portugal. Não vou dizer que seja contra a minha vontade, mas por uma obrigação legal. E, quando chego a Coimbra, onde eu sou natural, a minha tia Felicidade, tia da minha mãe, portanto, tia da minha mãe, está Felicidade, que é um nome incrível para alguém, está a falecer de idade de 99 anos no Hospital Central do Coimbra dos Cobões. E a minha mãe me diz, olha, a minha tia Felicidade, filho, não está muito mal, mas pela idade, provavelmente, será a última vez que você vai ver. E, portanto, vão lá vê-la. Isto é inacreditável porque, quando chego, ela diz-me, ela, índia, com o rosto indígena, minha tia. Eu casei com uma índia, repare. É uma coisa impressionante. Ela a morrer com o cabelo encaracolado africano e uma cara de indígena, com os olhos. E, ah, Zezinho, quantos anos tem um menino? Sempre me chamou por menino. Eu digo, tenho 39, tia. E ela, e a menina? Eu, assim, um bocadinho constrangido, não é? Tenho 17. E ela, ah, incrível. E há muita diferença, não é, tia? E ela, não é isso. É que o meu avôzinho português tinha 39 anos e casou com uma índia dos Potiguar. E ela, ah, a mesma tribo, na altura era muito mais longa, que tinha 17. Estamos a falar do avô dela. Portanto, o meu tribo, numa diferença provavelmente de 100 anos, em que a história se repete. Não é incrível. E se não fosse aquele momento, a tia felicidade morre alguns dias depois. A minha mãe não sabia disto. E eu tive aquela informação e, portanto, como é impressionante, portanto, me parece que esse casamento é fruto de uma transcendência de algo superior a mim, que todos nós temos e que nem sempre temos a possibilidade de conhecer, porque não temos uma tia felicidade na hora da morte que nos conta um segredo é esse, não é? E, portanto, tive a felicidade de encontrar a tia felicidade neste estado e compreender um pouco dessa minha ligação que me levou então ao casamento. Devo-te dizer, Manuel, posso atar por tudo, não posso? Que, recentemente, a minha namorada chinesa perguntou-me assim lá lá, a falar que tinha tido um único namorado em toda a vida. Ai, que interessante. E perguntei-me, e tu? E eu, assim, eu tive talvez 100. E ela, 100? E eu, sim, 100, é, talvez um pouco mais. E ela ficou assim muito, e eu disse, ah, eu, ah, sim. Quer dizer, a sério, a sério, talvez umas 30. Portanto, pior a emenda que o soneto, não é? Portanto, tu não podes ser muito verdadeiro, não é? Era melhor dizer, ah, não sei bem, não é? Mas essa é que é a verdade. Portanto, olha, e continuo a este ritmo. Muito bem. Sobre o casamento, estamos falando. Então, aqui embaixo à próxima. Bom, está aqui, está tudo a refletir sobre... O não casamento. Está tudo assimilado. Está tudo assimilado. Ou seja, esta singularidade, provavelmente, devem dos tratamentos indígenas que recebeste. Ah, isso tem uma grande influência, não há dúvidas. Sabes que eu tive... Da Índia. Ou essa cachaça. O que é que tinha essa cachaça? Da cachaça. Eles chamam Pau do Índio. Isto é mesmo muito íntimo para vos contar, e talvez alguns não meus amigos não podem me interpretar muito bem. Portanto, não vos conto. Conto-vos depois em privado. Mas, posso-vos contar uma coisa, que é... Portanto, eu quando vou para a Índia, tive... Eu na viagem da Índia, que não é mesmo a viagem da Glória, mas embora ela passe por lugares que fui eu que passei, eu fiquei... A Índia marcou-me muito negativamente. Foi o país até hoje que eu menos gostei. É engraçado ser fruto de um livro, pois. E eu... Não conseguia comer aquela comida, era tão insalubre e tão picante, que eu não conseguia comer aquela comida. E um dia eu decidi... Olha, não como mais. Vou só beber água e comer fruta. Pá, e passado um mês... Começa-me a investir imenso, não é? Beber água e fruta. E começa-me a crescer um olho. Enorme. E o olho cresce, cresce. E eu achava-me que estava... Tinha uma energia enorme. Corria 20 quilómetros, não é? Vamos lá e venho. E quando o Ninho, o Tininho e o Oscar vão buscar ao aeroporto, eles não dizem nada, mas olham para mim, olham um para o outro e dizem E o José está com uma doença muito grave. Mas como amigos não vai dizer ao amigo que é que tu tens, não é? Tu estás muito doente. Mas quando viram aquele olho... Marina, olá! Eles aí ficam, de facto, a marmar-los. E olham para mim. Eu, de facto, vou pesquisar o que é e então tinha um problema na tireoide. Vendo lá na Índia. E pouco tempo depois dessa descoberta, vou viver com os índios para fazer um estudo que depois reveto à minha tese de doutoramento sobre os índios, antes de casar. E contou fazer esse estudo para o doutoramento. Conheça a curandeira. Sempre me interessou muito este livro. Na parte de Moçambique, ela tem uma ligação muito forte. Cura muito pelas plantas. Tem uma ligação muito forte com as curandeiras de chai-chai. Esse é um assunto que me interessa. Cura pelas plantas. Ela não só cura através da medicina tradicional, mas cura através da homeopatia, através do reiki, através da meditação, através das ervas das curandeiras, adequadas a cada doença em concreto. Ela aplica várias vertentes das medicinas. Não se cinja a medicina tradicional. E isso é, de facto, uma grande mais-valia. A outra mais-valia é o ecumenismo. Ela aplica momentos e ensinamentos do budismo, da arecrisma, do cristianismo. E tudo isso dá-lhe uma amplitude ainda maior enquanto ser humano. E, portanto, eu vou para os índios com esse olho quadriplicado. Era engraçado que esse olho era completamente inestético, como vocês imaginam. Eu pesava, talvez, menos de 50 kg do que agora. E este olho parecia uma lente, uma zoom, que eu via tudo muito mais próximo por aquele olho, que era mágico. Parece que vias tudo e eu comecei a ver, dentro das pessoas, eu comecei a ver as pessoas. Tinha, de facto, uma magia qualquer ali. Porque eu ainda hoje tenho isso, confesso. Eu olho para vocês e sinto quase todos o que é que estão a pensar, o que é que estão a sentir. E, às vezes, eu até o faço com os meus alunos e digo, olha, não estejas a pensar nisso. Portanto, ele vem assim, mas como é que sabe o que é que eu estou a pensar? Já não dizem, já estão habituados. Mas, no início, ficam a mirar. Como é que ele sabe o que é que eu estou a pensar? Muitas vezes sei. E, então, eu vou para a Índia e a curandeira diz assim, não toma mais esse comprimido, não. Toma o meu chá. E a médica que me estava, que eu ganhei os comprimidos para a tribo, disse-me, nunca deixe-me tomar os comprimidos. Imagina, fiquei ali num certo dilema. Nunca deixe-me tomar os comprimidos, da minha médica, e beba o chá, mas não pode tomar o remédio. Fiquei ali um dia, o que é que eu decido? E decidi-me, eu estou aqui, eu quero viver com eles, vou deixar o medicamento, vou tomar o chá. A verdade é, 15 dias depois, o olho começou a diminuir e, 3 semanas, ela disse-me que o meu olho nunca iria ao lugar. Ainda está aqui um bocadinho de nada, um bocadinho mais inchado, mas voltou ao lugar, menos de um mês depois, com o chá da curandeira. E, como não acreditar, a prova factual é que o meu olho estava igual, entrou outro, gozijas. E venho, quando volto a Portugal, para ver os meus pais, faço análise e não tenho mais a doença. com o chá. Vinte anos depois, agora, um dia desses, faço análise e peço ao meu médico, Doutor, por favor, pensa aí, para ver como é que estão os meus índices da tireoide. E os médicos vão de um para o outro e dizem assim, Há aqui uma coisa que nós não conseguimos entender. Você não tem tireoide. E eu, ai não. E eles vão chamar um especialista, já vê, em português, a ver se ele conseguia discernir o problema. E ele disse, Eu, em cinquenta anos de medicina, nunca conhecia ninguém que tinha tireoide que fez-se ter tireoide. Você é, de facto, uma espécie rara. E ele assim, meio nervoso, que não conseguia responder. Não, uma rara. Ó, meu caro amigo. Ó, professor, como é que é possível fazer tireoides a fazer? Vai fazer. Mas não tem uma endoscopia? Foi lá. Ele disse, já foi operada a tireoide. Não, não, não fui. Ah, mas não tem. Olha, vai lá para devolverem o dinheiro. Os gineiros, provavelmente, foram muito simpáticos para devolverem o dinheiro, porque eu não tenho nada a fazer, porque não tenho exame, porque não tenho tireoide. E, portanto, como não tenho, tenho que arranjar alternativas a não ter. E, a tentar perceber, eu acho tantas dicas, disse assim, Olha, doutor, há vinte anos atrás, eu vos vi como índios, e os índios deram um chá que me curou. Oh, essas medicinas alternativas! São essas medicinas alternativas! Tem-se desses chás, esses chás! Confesso-vos que não tenho a certeza, isso foi o chá. Portanto, o chá curou, mas pelo desvistos, curou radicalmente. Então, a próxima. Vamos mais duas ou três, porque eu tenho que ir para Luanda. Que pena, nem podemos jantar, nem nada. Luanda, é curioso, eu não tenho medo, receio de ir a nenhum lugar, nem mesmo ao Brasil. Um dia desde, fui lançar o livro no Brasil, eu vivi muitos anos no Brasil, vivi duas vezes no Brasil, escrevi quatro livros sobre o Brasil, o meu pai nasceu no Brasil, eu cavei no Brasil, eu estudei as tribos do Brasil. Eu tenho um livro, o Ponto de Luz, que percorre todos os estados do Brasil, todas as capitais de todos os estados. Alguém me dizia, há um tempo atrás, que eu achava que eu era a pessoa que mais e melhor conhecia o Brasil. De facto, não deverá haver muita gente que conhece todas as capitais dos 28 estados. Corri o Brasil todo. Vejam lá a capacidade de viajar para aguentar três anos naquele país. E um dia deste, no Rio de Janeiro, quando me ia encontrar com o Paulo para lançar o livro, entro no táxi e disse... Ah, a minha filha estava hoje em João Pessoa e já tínhamos um voo e a minha filha disse, Papá, eu não vou para o Rio de Janeiro. Eu, porquê amor? Ela disse, hoje estão a dar as notícias a dizer que há três baleados por minuto no Rio de Janeiro. Eu não vou para essa cidade. E eu, três baleados por minuto e passado um bocadinho aparece um cara, Porra! Morra em três... A dar a notícia. A dar a notícia assim... Morrem três baleados por minuto na porra do Rio de Janeiro! Temos que acabar com essa merda! O jornalista dá a notícia assim, a dizer a estuda agora. Eu digo, eu não estou a acreditar nisto. Olha, porque o jornalismo que chega aqui, ódio, né? Destilar ódio do outro que mata o outro. E eu vou, eles não foram, eu percebi. Exato, mas eu tenho que ir, tenho lá o lançamento do livro. Mas tinha um lançamento antes de maquiar. E peço ao homem do táxi, leva-me imediatamente para rodoviar e para ir para maquiar, porque está aqui alguma coisa para acontecer. E eu digo, há alguma coisa que está para acontecer. Olha, vai muito rápido, pode ser crescente. Passa antes do acontecimento. E eu digo isso, ele entra na Avenida Brasil, e há um fulano com as calçadinhas assim pequenas, que empurra uma velhinha, tira-lhe a saca, tira-lhe a carteira, e passa em frente ao meu táxi e joga-se pelo ar como se fosse um macaco, ou um rato, desculpem, foi o que me pareceu. Joga-se contra uma ponte de ferro e começa, por baixo, está vendo? Com as costas para baixo, começa a subir de ponte e diz o taxista, esse aí, um dia desse, vai acordar com formiga na boca. E, portanto, peço muita desculpa, mas perdi o meu amor ao Brasil. Eu não sou um apaixonado pela China, não gosto da atmosfera da China, não gosto da umidade, não tenho afinidades com os chineses, tenho um nível de vida fantástico, tenho uma qualidade de vida medíocre. Há uma distinção entre o nível de vida e a qualidade de vida. E, portanto, lembrar, mas os meus filhos podem pegar o autocarro, já se esconde, podem pegar o autocarro para ir para casa sozinhos, sete anos, onze anos, que nunca ninguém vai fazer mal. E isso vale muito mais. E isso também é coisa da vida. Isso é confiança e bem-estar. Portanto, eles não interagem positivamente connosco, mas também não interagem negativamente. E eu acho que prefiro... Oh, meu irmão, tudo bom, cara? Que beleza! Que bom ver você, meu irmão! E depois... Amanhã eu vou aí, nós encontramos e vamos jantar junto, viu? E depois não aparece. E, portanto, tu percebes que aquilo é folclore? Ou preferes o chinês, que não te liga nenhuma, e passa por ti e te ignora, e nunca interage, nem te diz bom dia, e conhece-te há dez anos, mas não interfere contigo? O que é que se prefere? Tem algumas dúvidas? O que é que se prefere? Nesta tranquilidade, eu tenho aqui. Exato. Mas entristece-me que você diga que perdeu o amor, porque aquele Brasil que você cresceu, ele ainda existe. Cabe a cada um de nós lutar pelo meu país. Descobrir. Nós não podemos prestar gols, porque há 38 anos, não deixei um minuto de lutar pelo meu país. E continua. De tudo. As ruas e filas também estão investidos de 40% da água coluna. Não é? Exato. Mesmo. Corrido, terrível. Terrível. Eu acho admirável à Rosilda. E acho que é louvável que o faças. Eu não sei o porquê, mas quando fiquei em casa do meu amigo, em Macaé, onde fiquei, e na primeira noite o meu amigo foi dormindo e a esposa dele estava muito incomodada e eu lhe pergunto à Linda, você está incomodada por eu estar aqui? E ela, não, Manuel, você é muito bem-vindo, meu querido, você é como se fosse irmão do meu marido, é muito bem-vindo, eu não o conhecia a ela, é muito bem-vindo aqui, e não, é que morro de medo toda a noite, que entrem aqui, me venham a assaltar e me façam mal. Sim, isto é mais fácil. Estão a fugir. Exato. E essa realidade, faz-me perder essa liberação. Olha, o prazer de o Mário vão embora, e vou-vos dizer uma coisa, Mário, vamos nos encontrar em Macau em Setembro, que maravilha, mas olha, antes de vocês irem, deixem-me dizer uma coisa, peço desculpa de interromper porque eles vão embora, que foi no lançamento do meu livro, que é o resultado da minha tese de doutoramento, Índios, Potiguada, Memória, Asilo e Poder, que fizemos, que lancei em Lisboa, Porto e Coimbra, o Mário teve, deu-me o grande prazer de estar e com prazer nos lançamentos. E quando chegámos a Coimbra, eu perguntei, então, Mário, o que é que achaste no lançamento do livro no Porto? E ele disse, ah, não, gostei imenso, gostei muito interessante. Então, o que é que gostaste mais? Olha, gostei da forma que tu saíste de um livro científico e transformaste aquilo na pessoa que viveu os acontecimentos científicos. E isso foi, de facto, interessante para as pessoas que partilharam aquele momento contigo. e me dão, olha, e o que é que gostaste menos? Ele fez uma pausa e disse, talvez algum excesso disso. Mas eu penso que é muito importante refletir aqui numa coisa que é, uma dá-liva que o Zé oferece ou mesmo nos dá-liva que oferece ou a autenticidade e a alegria de partilhar o que ele pensa e o que ele sente e o que ele escreve, porque é um acto de coragem hoje escrever e ainda por cima com um grau de exposição tão íntimo, não é? E isso é o que, penso eu, vale mais do que tudo nesta mistura tão grande que é a vida de todos nós e que nós encontramos naquilo que ele escreve e naquilo que ele nos diz. E, portanto, nós vamos ter algumas pessoas que o José Manuel também conhece e que, quiçá, encontraremos em alguma esquina, agroalha, que estamos com muito e que nós esperamos encontrar. Exato, muito obrigado. Obrigado, amigos. Até breve. Deixem-me terminar, se não se importa, vamos ter que terminar, se quiserem que eu assine algum dos livros eu terei muito gosto e, como vos digo, eu tenho que seguir para o aeroporto, mas deixem-me terminar só dizendo isto. Este livro, de facto, vai além de mim. Eu acho que é a grande virtude deste livro. É que eu, pela primeira vez, escrevo no feminino e escrevo sobre alguém que eu não conheço. Mas, como dizia o Mário, que eu adoraria encontrar em qualquer esquina da nossa vida. Porque, de facto, é uma pessoa que, e ao ler meu livro vão perceber isso, nos ensina comportamentos e formas de estar na vida, que são, de facto, uma lição, uma lição, acredito, para todos nós, uma lição de humildade, de sabedoria, de idealdade, de comunismo, de espiritualidade, de meditação, de comportamento. E, portanto, quem tiver interesse em descobrir comigo a glória, por favor, traga o livro aqui, que eu gostaria de vos assinar. Obrigado.